Esse é o vídeo da Flora parte 2. Se você chegou aqui de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, entra aqui no link, no box de descrição, que vai ter a parte 1, para você saber do que se trata, porque esse aqui é um projeto que faz parte de um grande movimento que a gente está organizando para comemorar o dia 25 de abril, que é o Dia Internacional do Amigurumi. Então, para não perder nenhuma informação, entra lá no vídeo que está aqui no box de descrição. E se você veio aqui porque você quer fazer a sua Flora parte 2, então é só continuar e vamos para o tutorial. Para fazer a jardineira dela, eu vou usar esse marrom aqui, que ele é um pouco mais escuro do que esse bege, né? Ele é um marrom bem bonito, terroso. E eu vou fazer, vou começar esse trabalho fazendo 24 correntinhas. Então, vou começar fazendo o anel corrediço, faz um ezinho, cadê o foco? Faz um ezinho, passa o fio longo aqui por dentro. E puxa os dois juntos. Temos o anel corrediço, agora a gente coloca a agulha por dentro, puxa o fio longo, ajusta e pronto. Agora a gente vai fazer as 24 correntinhas. Então, a gente está aqui com os 24 pontos baixos e agora a gente vai encontrar esses dois lados, tomando cuidado para não torcer a nossa correntinha. E vamos começar a fazer os pontos aqui. E aí, vamos tomar cuidado para a gente poder fazer não só nessa alcinha aqui, ó, mais externa, mas para a gente poder pegar as duas alças aqui mais externa e também a alcinha de trás. Então, a gente vai ter sempre duas alças. Eu vou fazer um ponto baixo aqui de união e aí eu mostro direitinho onde é que são essas alças. Aqui no próximo ponto, a gente poderia pegar só essa, mas na verdade a gente vai pegar as duas, ó. E assim por diante, até a gente terminar todos os 24 pontos. Então, vou fazer aqui, já já eu volto para a gente continuar juntos aqui essa jardineirinha. Então, tá aqui, a gente está com 24 pontos baixos em toda a nossa volta aqui, né? Esse fiozinho pode deixar solto, não tem problema, que depois a gente vai arrematar de um jeito mais discreto. E agora, o que a gente vai fazer é, nessa próxima carreira, a gente vai fazer 11 pontos baixos, um aumento, 11 pontos baixos e outro aumento. E a gente vai terminar com 26 pontos baixos em toda a volta. Então, a partir daqui dessa carreira, a gente já pode começar a marcar os pontos para a gente não perder a nossa contagem. Então, vou colocar aqui um fiozinho de outra cor para a gente não se perder. Então, tá aqui, vou fazer meus 11 pontos baixos, aumento 11 e outro aumento. Vou terminar... Vou terminar essa carreira com 26, já já eu volto para a gente continuar juntos. Então, eu tenho aqui 26 pontos baixos em toda a volta. E agora, na próxima, o que a gente vai fazer é, ao invés de colocar os aumentos em cima do outro, um em cima do outro, né? Ao invés de fazer um aqui e um aqui, a gente vai fazer nas laterais. Então, a gente vai fazer seis pontos baixos, um aumento, depois 12 pontos baixos, outro aumento e depois mais seis para encerrar aqui no marcador. Então, vou fazer aqui. Já já eu volto para a gente fazer a próxima carreira juntos. Então, tá aqui, tô com 28 pontos em toda a volta. E aí, eu vou fazer a próxima carreira.